Fala aí galera da Voltz, estamos aí mais um minuto Voltz, diretamente com o professor Alex Mamedes, professor Casca Grossa, meu parceiro de gremio, professor da Academia Grace Barra, Campina Grande do Sul, e vamos ver a posição que o senhor tem para passar para a gente. Fala professor, tudo bem? Qual a posição dele, senhor? Eu vou levar aí, partindo a guarda fechada, como se fosse um com a opaca, mas passando na lapela. Nossa posição agora. Com a guarda fechada, vou abrir a lapela, passando por cima da minha perna e da perna do meu oponente. Vou entrar como se fosse de galeio, passo a lapela para a mão que está debaixo da perna dele. Eu posso atacar daqui, mas geralmente o cara vai querer passar, ele começa a querer me jogar para lá, eu consigo dar um triângulo daqui, mas geralmente eu não consigo atacar porque ele quer me passar. Vou passar a minha mão jogando para lá e vou bater um triângulo em cima da lapela aqui, vira de barriga para baixo, caindo na posição de raspagem aqui, ganhando os dois pontos. Mais uma vez. A guarda fechada, vou abrir a lapela, passo a lapela por cima das duas pernas, entro como se fosse de galeio, passei a mão para a lapela, agora eu jogo esse braço dele para dentro, bato em cima com o triângulo, viro de barriga para baixo, termino a posição aqui, ganhando os dois pontos. É isso aí galera, boa posição, obrigado professor. Quem gostou da nossa página, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal da Volts, que vai ficar por dentro dessa posição e de várias outras que estão por vir aí. Professor, onde é que a galera te encontra aqui, qual é o horário, qual é a rua aqui para poder entender o professor? A gente está segunda, quarta e sexta, sete da manhã, dez da manhã, quatro da tarde, dezenove horas GP Kids e às vinte horas aula experimental, aula particular com o Arcos. É isso aí galera, quem quiser pode vir, o professor está de portas abertas aqui, meu parceiro de treino, gente boa, casca grossa, obrigado professor mais uma vez. É isso aí, bolso.